Caso do médico anestesista que violentou as suas pacientes enquanto estava ali participando da cesárea. Renan, do que ele será acusado? A acusação será de estupro de vulnerável. Afinal de contas, as pacientes, as vítimas, não tinham condições de se manifestar, de se defenderem, por isso são vulneráveis, equiparado a meninas menores de 14 anos. Sim, ter relação sexual com meninas de 13 anos, super desenvolvidas, que parecem um mulherão, se for na identidade, acusar que tem menos de 14 anos, meu amigo, você vai responder o mesmo processo que o médico que violentou as meninas e está todo mundo aí consternado, tá? Continuando, Renan, mas ele fez isso várias vezes, então, como ele fez? Várias vítimas, porém, na mesma condição de tempo, lugar, com toda a mesma cena, mesmo modus operandi, eu diria que isso foi crime continuado. O crime continuado vai pegar a pena de um e vai ter um acréscimo. É assim que trabalha, então vai ser por vários. Vai ser um com acréscimo do crime continuado, ok? E ele vai ser, provavelmente, punido pelas evidências todas que se tem. Porém, eu acho que essa prisão é passível de ser revogada. Por quê? A forma que ela foi feita, houve crime, crime da lei de abuso de autoridade. Porque não se pode antecipar a pessoa que é a investigada e publicar isso. E, quando foi filmado, a delegada chegando, dando voz de prisão, algum policial ali filmando e depois jogando isso na mídia, isso está hoje vedado na lei de abuso de autoridade. Portanto, há possibilidade dele responder o processo solto ou, depois, posteriormente, decreta-se uma nova prisão preventiva e sendo realizada ela na forma correta, na forma lícita. As pessoas têm que se preparar para fazer o trabalho, a parte administrativa, de forma correta. Se não, tem risco de tudo ser jogado fora. Lembra do Moro? O Moro não fez desastres no processo penal e, agora, os condenados da Lava Jato? Eu não estou falando só de um deles, o candidato a presidente. Estou falando de todos estarem se beneficiando do erro do nosso magistrado, que foi já chamado de herói. Não é mesmo? Segue o meu perfil para saber mais sobre a atualidade jurídica se vão aparecer uma opinião que não tem rabo preso com ninguém. Falo o mesmo, não tem problema se vão gostar mais de mim ou menos. Eu estou aqui para falar a minha interpretação do direito e eu convenço você que essa é a interpretação correta. Eu estou aqui para falar a minha interpretação do direito. Eu estou aqui para falar a minha interpretação do direito. Eu estou aqui para falar a minha interpretação do direito.